E aí, amigos! Aqui que fala o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Perfeito, aqui no Minecraft PE. E hoje estou aqui com um participante, que é o Robin Hood. E aí, Robin Hood? E aí, beleza? Beleza? Então, eu tô aqui com um cara aqui que é perito no Minecraft PE, né? No Perfeito. E hoje a gente vai dar uma andada por aí, porque eu não explorei totalmente a vila. Tem essa vila aqui onde a gente mora, e tem uma outra vila lá embaixo. Tá até chovendo aqui. E eu acho que são três ou quatro vilas aqui no mapa. Três ou quatro vilas. Então, a gente vai dar uma exploradinha aqui só pra dar uma olhada, eu pegar alguns pontos de referência. Porque agora temos profissões aqui na série, e parece que tem ali... O que é aquilo? É uma floresta? Uma floresta tropical? Ali é uma... É uma selva ali. Uma jungle. Ah, uma jungle. Caramba, olha só. E agora temos profissões, e eu sou guardião, né? Eu decidi ser o guardião, porque o guardião, ele fica mais defensivo, ajudando a galera aqui, os moradores, né? Dando aquela ajuda em proteção ou construção. Mas não precisa se apegar a uma profissão aqui, não precisa seguir aquilo, só aquilo. E eu posso fazer outras coisas também. Isso que é o legal. O Robin Hood é o explorador aqui da série. É, meio minerador também, mas... Meio minerador. Meio minerador, mas explorador principalmente. É, então. Porque assim, como eu falei, não precisa seguir, é só a profissão. A gente pode também ficar fazendo outras coisas. É só pra ter um objetivo aqui na série, né? Deixa eu pegar um pouco de comida aqui, que eu tô com... Pegar esse rabanete isso aqui, né? É, acho que é beterraba. É beterraba? Sim, é beterraba. É estranho, né? Tem beterraba aqui e não tem no PC. É, tem bastante coisa. E aqui as vilas, tipo, em vez de ficar quando falta alguma coisa assim pra completar a vila, nasce uma ponte de madeira automático. Sério? Aham. Sério? Galera, o Robin Hood é um cara já, como eu falei pra vocês, perito aqui no Minecraft PE. Então, é um cara aí que, mano, se você quer saber de Minecraft PE, se você tem dúvida, tipo, se você quer conhecer mapa, quer baixar, tipo, shaders, que eu já vi até... Você tem os shaders no seu, né, Robin Hood? Tem, tem o shader. Você usa qual no seu? Eu uso shaders ultra. Ultra. É, eu vi que tava bem bonito o seu PE no Minecraft PE, perfeito. É tanto PE, cara, que a gente até se confunde. Mas então, ele é um cara aí que manja bastante. Gente, se você precisar de dicas, é uma dica aí pra você que quer... Ó, tem uma casinha aqui, ó, casinha da cá e tem uma vaquinha aqui. Dá pra gente levar essa vaquinha e essa galinha embora. Dá pra levar, colocar ela ali dentro ali e falar que é um presente. Tá. Presente de Natal, meio atrasado, mas tá valendo. Deixa eu tentar empurrar essa vaca aqui. Apesar que a galinha é fácil pegar, é só pegar uma semente ali que ela já... Ih, não vai dar pra empurrar. A gente vai ter que pegar assim e colocar um vidro aí, sei lá. Ah, é verdade, né? É, a gente pode colocar um bloco pedregulho mesmo. Você tem semente aí? Tenho, tenho semente. Chama ela aí. Calma aí, eu vou quebrar a porta aqui pra ela entrar. Essa vaca é muito gorda. Mas tem... Você tem trigo? Pega um trigo lá na vila, lá. Eu vou pegar... Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui do lado. Deixa eu alimentar ela de novo. Aqui. É, você tem a porta aí? Tô com a porta, só que eu vim buscar aqui um porquinho porque a galinha sumiu. Sei lá, fugiu. É, a galinha fugiu ali. Eu vou... Aí eu ia fechar... Não, fechei aqui porque ela tava querendo sair de novo. Ó, a gente já fez aqui um trabalho aqui, ajudamos aqui na construção da casa e demos aqui um presente também. Pra cá. Olha aí. E essa armadura que eu estou aqui, a gente pegou lá no vídeo do Robin que foi aquela... Aquela dungeon. Aquele labirinto doido lá que tem um portal... Do fim. E eu quebrei o vidro aqui. Quebrei o vidro sem querer aqui. Vandalismo. Vamos continuar explorando então. Deixamos o presente pra cá ali. Ajudamos com o vidro ali e o presente de ano novo agora, né? É. Já passou. E vamos dar uma olhadinha aqui nessa vila porque é bem interessante. E como os marmotas são os fazendeiros, eles vão ser aí as pessoas com o objetivo de deixar uma fazenda sempre pronta e um armazém de comida pra nós, né? Então... Caraca. Caraca, vem cá. O que foi? Tem uma casa meio subterrânea aqui, bugada. É, eu estava vendo isso daí quando eu vim pegar a beterraba aqui. Eu falei... Eu só subi agora. What the fuck? Vai ficar preso aí. Deixa eu ver. Nossa. Nossa, essa vila aqui. É difícil de entrar aqui, hein? Cara, essa vila é bonita. Estou olhando aqui. Sim, ó. Estou aqui dentro e... Cara, a vila totalmente bugada aqui na casa. Deu uma bugada ferrada no Matrix aí. Eu abro a porta, estou de cara com um bloco de terra. Deixa eu ver. Nossa. Ah, vou ter que subir. Vamos sair daqui. É, eu estou observando essa vila aqui. Tem uma casinha lá perto da nossa, que eu acho que é dos marmotas lá. Uma casinha. Ah, sim, sim, eu vi. Que é a toca dos marmotas, né? Alguma coisa assim. É, a gente pode deixar um presente lá. Deixar um presente, verdade. O que a gente pode colocar pra eles? Não sei. Pra cá a gente deixou dois mascotes lá pra ela cuidar. Uma vaquinha e um porquinho. Colocar umas beterrabas lá pra eles. É, já que eles são fazendeiros. Nós fazemos uma plantação dentro da casa deles. É, verdade. Verdade. Eu tenho uma semente de beterraba aqui. Tenho 10. Acho que já está bom. Vamos voltar pra lá então, que eu estou meio perdido aqui. Bora. Cadê você aqui, ó? Aham, estou indo. Beleza. É que a chuva diminui a renderização. Ah, sim, sim. É, a chuva é... É complicada. Tem uma galinha aqui também. Ó, está chegando já. Deixa eu ver. Será que semente de beterraba chama a atenção da galinha? Não, acho que não, hein? Não, é porque ela está fugindo de mim. Eu pensei que qualquer semente chamava a atenção dela, mas parece que aqui não. Está aqui, ó. Nossa, é uma casinha bem pequenininha. É um barraco. Você já está aqui? Já. Na casa dos marmotas? Sim, é atrás da minha casa. Caramba, eu estou vendo o seu nome longe ainda. Sério? Aham. Ó, estou aqui, ó. Está vendo? Não. Olha lá, estou vendo você longe ali, correndo. Ah, mentira. Está mentira, né? A gente só precisa colocar um negocinho de água aqui, né? É, deixa eu ver aqui... Eu tenho ferro aqui, dá para fazer um balde. Beleza, então eu vou fazer aqui uma bancada de trabalho, ó. Está aqui na frente, você já faz um balde. É, tinha uma bancada ali dentro. Tinha uma bancada ali dentro. Beleza, ó. Fiz o balde, vou colocar água ali, aí você faz a plantação. E depois, não dá pandinha, a gente pode colocar, como ela é lenhadora, a gente pode colocar umas árvores do lado, assim, com essa tela. É, daí a gente está facilitando aí a vida dos outros participantes. Sim. Olha aí, a gente colocou... Você tem mais plaquinha aí? Tenho, tenho mais uma aqui, ó. Você vai ser o Correio Elegante. Eu sou... Posso colocar aqui, ó. Quando abrir a porta, já vê a plaquinha. Beleza. Vamos agora na pandinha. Tem que tomar cuidado, porque tem muito monstro aqui. Sim, está bem difícil, hein? Está bem difícil. E tem monstros, tipo caveira e zumbi, galera, com full ouro encantado, né? Só full ouro, é encantado também. Então, aqui o negócio é brabo. Aham, aqui está a casa dela. Cara, eu acho que eles vão gostar do presente. Quem não iria gostar de abrir a porta da sua casa e ver uma plantação lá dentro? Eita. É fazendeiro, né? É. Fazer o quê, né? Tem que ganhar esse presente. Você está com fome? Que eu estou vendo você... É que eu comi carne de zumbi. Ah, tá. Beleza. Então vamos... Pegar a árvore aqui é facinho. A gente pega umas cinco mudas, já está bom. As cinco mudinhas. É que eu tenho... Eu estou sem muda aqui, deixa eu ver. Vamos pegar aqui. É, às vezes você não está escutando bem ela. Planta bem perto. Não, olha o zumbizinho. Corre. Ai. O que é isso aqui? Um projeto de... Ah, eu estou sendo combado. Corre, corre. Só corre. Pronto. Faleceu. Nossa. É que eu usei farinha de osso. Cuidado. Cuidado que tem um bicho aqui que é exagerado na mira, velho. Ah, o esqueleto ali? É. Nessa dificuldade ele é muito chato. Deixa eu... Nossa, ele está com armadura. Sim. Capacete. Você pegou o bone mil? Peguei, peguei. Boa. Ele dropou um capacete de malha encantada. Com o quê? Espera aí. Afinidade aquática. Uh! Está com afinidade aquática 1. Boa. Dá para dar umas mergulhadas por aí. Aham. Fazer uma natação. Sim. E como o Stux não tem casa ainda, porque o Stux está passando férias de final de ano, não tem como dar presente para ele. E o Lopandia é o último aqui. É, mas está meio difícil aqui conseguir muda. Você tem muda aí? É, eu plantei duas ali agora. Cadê? Eu plantei. Ah, estou vendo uma. Bem do lado aqui, será que vai crescer? Vai, acho que vai. Vou fazer uma árvore moderna aqui. Quero ver se a lenhadora vai conseguir pegar essa árvore. É uma árvore bem moderna, diferente. É. Dá para tirar isso aqui, essa parte. Aí vem aqui assim, tira aqui assim. Não, está bonito? Está bonito. Está bonito, né? Está. Aí tira esse daqui, tira esse daqui. Aí vem aqui na terceira mão. Espera aí. Aqui. Coloca um aqui que é a pontinha. Aí, pronto. Aí só tem que tirar agora. Ah. Isso daqui, ó. Esse. Esse. Vê se está formando uma árvore. Agora sim, está uma árvore legal. Aí, ó. Aí, ó. Viu? Beleza. Ó, faltou uma pontinha aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu ver. Ah, é verdade. Está faltando só um. Deixa eu colocar aqui. Tcharam! Pronto. Uma árvore de pedra. Aí a gente pode tirar. Aí você pode ir fazendo a plaquinha aí, falando presente. Presentes, né? Uma árvore que eu quero fazer é... Uma árvore com um bloco de diamante, bloco de ouro. Nossa, aí é... A gente pode deixar uma dessa no meio da vila, assim, uma... É, mas vai ser bem difícil. Quem que vai minerar mesmo? É a K. Nossa. A K está ferrada. Vai ter que trabalhar. Mas você colocou a plaquinha para a pandinha aqui? É... Deixa eu ver. Estou sem madeira. Você está sem madeira. Eu tenho aqui, ó. Vou dropar. Cadê? Vou dropar aí a madeira bruta. Aí você faz a plaquinha aí. Deixamos aí o presente para a pandinha. E aí, por hoje... É só, né? Distribuindo os presentes aí. Sim, sim. Hoje era mais só para falar um pouco da profissão. E também chamar o Robin, né? O Robin Hood aí. Porque como eu participei de um vídeo dele, eu falei, vamos aproveitar, né? Vamos dar uma gravadinha também. Porque o Robin também tem bastante conhecimento do PE. E é um convidado novo, né? Um participante novo aí. Aqui do canal. Onde que eu coloco a plaquinha? Deixa aqui no meio. Aqui, ó. Pá. Deixa no meio aí que fica bem. Na hora que ela vir e ver, ela vai já ter o piripaque do Chaves aí. Deixa eu comer que eu estou com fome aqui, caramba. Deixa eu comer beterraba aqui que é o que tem. Então, se eu queimar beterraba, não acontece nada. Eu tenho que fazer, tipo, a cumbuca, né? E colocar ele. A cumbuca e ele já é uma sopa. Então, eu não sei que faz tempo que eu não faço, eu não uso muito beterraba. Deixa eu... Posso fazer um teste aqui. Faz um teste aí. É, não é só fazendo assim, não. Ah, não. Eu não tenho beterraba. Não tenho? Eu não tenho... Peraí que eu vou te dropar aqui. Aí, ó. Dropa uma beterraba aí. A gente já faz uma sopa. Vê aí. É, o inventário é cheio? Vou colocar aqui. Aí, ó. Dá para fazer a sopa de beterraba. A gente usa seis beterrabas e uma cumbuca aqui. Caramba. Deixa eu ver aqui. Ah, eu estou sem fome, mas depois eu vou comer para ver quanto eu enche. Para ver quanto eu enche. Mas é legal essa ideia vermelha. Bonita a cumbuca com beterraba. É, e ainda tem aqui a semente de beterraba. Dá para a gente fazer bastante plantação. Sim, sim. Aí, isso daqui eu vou deixar para os marmotas lá. Vou deixar até no baú deles lá. É, a gente já organiza aqui. Para eles estarem depois trabalhando e fazendo a nossa fazenda. Aí, que cada um vai ter um armazém, né? Se as pessoas que vão trabalhar, tipo minerador, cortador de lenha, né? Lenhador, na verdade. Vão estar trabalhando para nós estar pegando depois do armazém os recursos que precisamos. Será que eu consegui pescar alguma coisa aqui? Isso é uma marmota daí. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi mais uma exploraçãozinha. Falando um pouco de... E eu tenho uma vaca agora. Onde? Aqui. Ela caiu aí por acaso. Ela caiu. É bom porque é uma armadilha ali também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. O link do canal do RobiUd está junto com os outros participantes aqui da série aí na descrição. E se curtiram, galera, deixa o gostei. Porque dá aquele apoio, né? Aquela motivação. E é bonito, né? E é isso. É para deixar perfeito. Perfeito, perfeito. Então, deixa o seu like perfeito aí. Porque isso motiva bastante, ok? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado, RobiUd, pela sua participação. Galera, até a próxima. Um abração e falou! Tchau!